Olá, Enzos e Valentinas, Miguel e Helenas, como estamos? Eu confesso que a pessoa Blac Chyna me fascina. Ela começou de stripper, foi para sub de la subcelebridades, e depois ela foi de cantora para empresária e mais recentemente, Evange. Sim, Blac Chyna está convertida. Então é claro que eu estava extremamente ansioso para falar de Angela Renee White, que é o seu nome de batismo, aqui no canal. E não é só isso, tem coisa mais Kardashian do que ser processada por causa de um reality show. E nem é o delas. Mas isso é parte de um capítulo de uma grande treta envolvendo as Kardashian-Jenner e Blac Chyna. Ou melhor, Angela Renee White. Eu vou me referir a Blac Chyna algumas vezes e está tudo bem, está usando o nome antigo dela. Pré-Evange. Infelizmente, as donas Kardashian-Jenner só prometeram que iam falar sobre o processo que elas estavam enfrentando com a Blac Chyna na justiça. E a gente achou que isso ia passar em The Kardashians e elas não entregaram nada. Ainda bem que você tem eu para te entregar tudo. Então vem comigo, muito prazer. Eu sou Breno Moreiru, sou sommelier de tretas gringas de tutupéu, que sou arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Basta procurar arroba Breno Moreiru. Se você quer brilhar, siga todas essas redes, porque você vai se tornar um cristal, porque elas fazem parte de um ecossistema. E é com seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Ah, o ecossistema Moreiru é tudo, viu, gente? Não tem depressão, não tem amidalite, não tem cistite, nem catarro. Eu queria dar uma breve biografia da Blac Chyna, sabe? Porque assim, ela começou como stripper no King of Diamonds, que é um strip club lá de Miami. E ela fez sucesso por conta de sua aparência exótica, né? Uma coisa mais de mistura de Brasil com Egito. E aí ela teve uma menção na música do Drake, que é a Miss Me, lá de 2010. Aí depois ela foi convidada pra fazer capas de revistas, revistas menores, voltadas para... o prazer masculino. E no ano seguinte, em 2011, ela apareceu como... dublê da Nicki Minaj num clipe com Kanye West. Sub de la subcelebridades. E aí depois ela fez uma marca de maquiagem, e abriu um salão, até que... Pode parecer até uma realidade alternativa, mas a Blac Chyna era muito amiga de Kika Dasha. Isso foi lá por volta de 2013, 2014. Não pense que a Blac Chyna entrou pra família Kardashian, por causa do relacionamento que ela teve com Rob Kardashian, que é um dos irmãos Kardashians. Um pouco esquecido? Demais. Mas não foi essa a porta de entrada de Blac Chyna para o clã Kardashian-Jenner. Ele é aqui que elas viviam saindo juntas, e elas postavam fotos treinando, indo pro salão, comparando o rabão no espelho e de... Ó, era uma amizade tão forte que a Blac Chyna foi convidada para o casamento de Kika Dasha e Kanye do Oeste, na Itália. Inclusive, depois do casamento, ela postou uma foto assim, ó. Mr. and Mrs. Kanye West. Congrats, Kimmy. Sabe quem tava na foto com ela? O Taiga. Que viria a ser ex da Kylie, né? É importante dizer também que o Taiga é pai do King Kyro, que é o filho que ele tem com a Blac Chyna. É importante se atentar a todos esses detalhes, porque assim, vai virando um bololô. O casamento da Kika foi em maio de 2014, e em julho... O Taiga já estava com nossa pobre menina rica, cristal beiçudo, Kylie Jenner. Fui dormir muda, acordei calada. Gente, é de umas coisas de uma safadeza, e a Kylie, ela não é inocente. Eles só assumiram oficialmente esse relacionamento em outubro, mas a Blac Chyna acusou a Kylie de ter roubado o seu macho. Mas calma, tá? Porque não foi por causa disso que a Blac Chyna processou as Kardashian, não. Senta, continua, respira, toma uma água, se inscreve no canal, deixa um comentário falando assim, ai, Brenna, como você tá lindo, ai, obrigado, tddd, essas coisas, né? Em janeiro de 2016, a Blac Chyna começou a namorar com quem? Com quem, com quem, com quem? Rob Kardashian. Ela meio que entrou na família, a Kylie deu uma estremecida, e ela falou assim, hum, será que eu me distancio? Não, vou pegar um membro dessa família. E pior, é que esse relacionamento da Blac Chyna com o Rob, estava acontecendo ao mesmo tempo que Kylie e Tyga, estavam tendo um relacionamento também. Você imagina os climões que estavam ali nessa família naquela época. E Rob Chyna, que é esse casal assim, intenso, começou em janeiro, e em novembro, a Dream, que é a filha do casal, nossa querida Sonho, já havia nascido. Eles foram de janeiro, três meses praticamente, botaram um pãozinho no forninho da Blac Chyna. E pior que, quando a Dream estava prestes a nascer, lá em setembro, saiu o reality deles, Rob and Chyna, que falava sobre a vida, a rotina do casal. E aí, no final do ano, a emissora, que era a I, renovou esse programa para uma segunda temporada. Isso foi lá no meio de 2017. Porém, eles já tinham terminado o relacionamento. É aquela coisa, né? Eu sempre acredito no que vem fácil, vai fácil. O jeito que esse relacionamento se deu, é uma prova disso. Não quer dizer que não foi qualquer coisa. Foi uma coisa bem intensa, a ponto de trocarem muitos presentes. Era um casal bem romântico, eu diria, tá? Teve muitas declarações de amor, agradecimento por parte do Rob para a Blac Chyna. Isso porque ela ajudou ele num momento muito difícil da sua vida. E, como prova de amor, ele deu um betela de um anel de noivado e deu diamantes. Eu ia falar diamantes. Diamantes de 7 quilates. 325 mil dólares. Nossa, gente, 325 mil dólares no dedo. Olha, na conta bancária, eu sei que poderia resolver bastante coisa. Ela também, claro, que não poderia deixar passar de fazer uma declaração de amor para o seu futuro marido, né? Que acabou não sendo. Abre aspas. Eu sou tão abençoada e honrada de ter um homem tão bom na minha vida. Eu te amo. E isso ela posando no meio de inúmeros buquês de flores que o Rob deu pra ela. Eu queria saber de onde que o Rob tira dinheiro, porque o bicho não trabalha, tá? Ele vive fora das câmeras. A empresa que ele tem de vender meia. É a Mamacris, né? Que sustenta esse macho. Eis que, tava demorando, mas aconteceu. Uma briga na casa de nossa pobre menina rica. Olha, pobre menina rica mesmo, viu? Porque a Kylie sofreu nessa época. Foi o relacionamento da Black China com o Rob acabando e o processinho na justiça entrando. Rob, em 2017, acusou o Black China de ter agredido sua pessoa em 2016. E pior, isso aconteceu na casa da Kylie. Ó, a casa da Kylie, o que acontece, coisa ruim, eu nem te conto. Inclusive, a Megan Friestelion foi baleada saindo de uma festa na casa da Kylie. Tem um vídeo aqui sobre, assim, só pra você sentir o nível dos eventos de nossa pobre menina rica. Isso porque eles tinham alugado a casa da Kylie na época, porque a casa deles tava passando por reforma e aí eles estavam comemorando a renovação de seu reality show. Foi uma noite bem turbulenta, tá? E existem alguns relatos do que que aconteceu. O do Rob, inclusive, que é o que eu vou trazer aqui, diz o seguinte, que a Black China tinha usado um pouco a lei de Goró e dorgas pesadas, aí ela tava brincando com uma arma de fogo dele, sem saber se tava destravado ou não. oi, como se não pudesse piorar, ela também tentou enforcar o Rob com o cabo de iPhone. Agora, eu não sei que cabo de iPhone é esse que não rebenta, né? Porque esses trem... Nossa, se eu olhou, ele já deu uma esgarçada pro filho tá assim dando oi, né? Aí ele tentou fugir e ela bateu na cabeça dele, tuk, tuk, tuk. É um relacionamento bem intenso, né? Ela também quebrou várias coisas na casa. Televisão, parede, porta. Só que aí a gente lembra que a casa não era dela, era a casa de nossa pobre menina rica, Cristal Beissudo Kylie Jenner. Eu tô te falando, tem apelido mais justo do que esse, pobre menina rica. A ex do Tyga, que hoje é ex dela, destruindo a casa dela porque tava batendo no irmão dela. Os danos chegaram a cerca de 100 mil dólares e a Kylie também processou a Black China. Afinal de contas, as coisas eram dela, dinheiro suado que ela conseguiu tirando selfie e vendendo lip kit. O canal E até tentou amenizar a situação e ofereceu um coach pra ajudar a Black China e o Rob a passar por esse momento difícil na vida deles. Mas a Black China não aceitou. E aí o E, o canal, achou que não seria seguro continuar as gravações de uma segunda temporada de Rob e China. E aí que veio o cancelamento. Cancelamento do reality porque a Black China não foi cancelada. Nessa época não era assim, né? Ah, eu vou cancelar a fulana. E aí, quando você pensa que não, mais um processinho na roda. Dessa vez, a Black China quis processar o Rob. Por quê? Ele tava muito putinho e postou nudes da Black China. O famoso revenge porn. é vingança em forma de postar nude sem seu consentimento. É uma exposição, né? A Black China ela é muito esperta porque ela fez desse processo um mini processo que estava atrelado a um processo ainda maior. Homem é que gosta de uma justiça, né? Fizesse um curso de advogata tal qual Kika Dasha. O julgamento desse processo estava coladinho com outro processo que a Black China meteu em cima de Kylie Mamacris Kika e Chloe. Por quê? Porque ela acha que essas irmãs fizeram calúnia e Fifi Kikikikococó pra cancelar o reality dela com o Rob. Não foi porque ela destruiu a casa tentou enforcar o homem e apontou uma arma de fogo contra ele. Não. Foram as irmãs que fizeram picuinha, gente. E aí esses julgamentos ocorreram assim. O da Black China contra as irmãs aconteceu em abril. O dela com o Rob aconteceria logo depois. Porém, eles chegaram num acordo. Sabe quando entra assim a verdinha na conversa? E aí, ó, o povo vai mudando o tom de voz. Vai ficando uma coisa mais aveludada. Sim, tudo bem. Nem lembro mais o que aconteceu. Importante também que desde 2020 foi decidido legalmente só na justiça que a guarda de Dream, a filha do casal seria 50-50. Inclusive, o Rob, além de muito participativo, a gente vê que a Dream está completamente inserida no ecossistema kardashiano. Porque direto e reto parece que essa menina mora na casa da Khloe. A Khloe, inclusive, falou assim, olha, eu acho que essa menina é minha filha, eu amo a sonho, ô bichinha educada, nossa senhora, bem criada demais. Apesar de que eu não tenho uma relação muito boa com a mãe dela, mas eu respeito a figura materna que ela representa na vida da minha sobrinha. E aí, eu estou citando a guarda da Dream porque a Black China já fez um kikiki em cima disso. Lá em março de 2022, ela tinha dito que precisou vender três carros, coitadinho, vender três carros? Nossa senhora, por quê? Porque ela era mãe solo sem o apoio de seus baby daddies, que é os homens, pai de suas crianças, Tyga e Rob Kardashian. E aí, quando saiu isso, lá no The Shade Room, que é um portal de fofoca lá dos Estados Unidos, o Tyga comentou assim, uai, mas eu pago 40 mil por ano de escola pro meu filho e ele mora comigo de segunda a sábado. Por que que eu ia pagar a pensão pra esse menino? Enquanto que o Rob comentou assim embaixo, eu pago 37 mil de escola pra minha filha. Eu cuido de cada despesa médica que ela tem. Eu pago por todas as aulas extracurriculares, o tal do balé, o tal do judô. Eu fico com minha filha de terça a sábado, porque eu teria que pagar a pensão. Aí o Tyga, gente, eu amei, tá? Que aí eles começaram a conversar lá nos comentários, o Tyga tá assim, ô Rob, como que você paga 3 mil a menos de escola do que eu pago? Me conta aí uma sete, brother. Interessante notar que o Rob, como está escrito no Instagram dele, não é quem administra as suas redes. Então provavelmente quem respondeu isso ou foi de fato o Rob, que isso chegou até o ouvido dele, ou foi o ADM, que a mamacris paga pra tomar conta das contas de Rob Kardashian. Vamos agora chegar no cerne, no núcleo desse vídeo, que é justamente o processo que Black China moveu contra as irmãs. Mas era importante a gente ter todo esse contexto pra entender por que elas chegaram até aqui. Até porque esse processo só chegou no tribunal cinco anos depois. E aí esse processo durou nove dias, aconteceu em abril de 2022 e teve a participação de mamacris, Chloe, Kylie e Kim. Todas indo para o tribunal, reencontrando Black China pessoalmente, depois de muitas rusgas nessa relação. E ambos os lados falaram de suas versões. Cinco anos após o registro do processo. A acusação da Black China é que as Kardashians difamaram e influenciaram na decisão do canal e para cancelar o programa do casal, o Rob China. Diz ela que as Kardashians fizeram uso de táticas dissimuladas. E eu amo que ela postou no Instagram sobre isso. E o mais interessante é que a Black China pediu uma indenização de 100 milhões de dólares. O que eu penso é, quando que o reality dela ia valer 100 milhões de dólares? E o julgamento começou em 18 de abril de 2022. Na revista Time saiu essa grande notícia que a mamacris teria acusado falsamente a Black China de abusar fisicamente de Rob Kardashian sob o motivo de forçar o cancelamento do reality show deles, Rob China. Isso quem falou foi um dos advogados da Black China. Do outro lado temos o advogado das Kardashians que diz que elas negaram ter se envolvido de alguma forma para forçar o cancelamento deste grande reality show. Inclusive, o advogado falou que a Black China fazia de tudo para estar sob os holofotes da família. Abre aspas. As evidências vão mostrar para vocês que Senhora White que é a Angela Renée White faria ou falaria qualquer coisa só para fazer parte desta família. Pega fogo que engaralco. E a coisa que eu mais amei nesse julgamento foram as ilustrações. Enquanto que a Black China estava com cara de poucas ideias, as Kardashians simplesmente não esboçaram um sorriso. Isso quem falou foi a Nancy Dillon que é uma repórter da revista Rolling Stones. E o look da Black China gente estava belíssimo viu? A mulher serviu looks. Eu sei que o julgamento atraiu claro a atenção das pessoas principalmente porque não só bastava a Black China estar no meio assim como convocar quatro irmãs Kardashians teve a mãe dela no meio. A mãe dela se você acha que a Black China é uma pessoa assim tuk tuk das ideias a mãe é pior. Por falar em mãe deixa eu só só compactar isso aqui depois eu volto na mãe da Black China porque eu quero falar agora da Mama Chris. A Mama Chris já começou seu depoimento falando que a Black China teria ameaçado a vida de Kylie na época que ela estava de romance com o Tyga ameaçar a vida de nossa pobre menina rica cristal bem surdo Kylie e Black China menos bem menos e aí perguntaram mais sobre isso para a Mama Chris e ela falou que tinha ouvido essa história do casal Kylie e Tyga e ela falou assim olha eu não lembro dos detalhes mas se você quiser perguntar para eles fique à vontade e aí depois a Mama Chris foi titubeou 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 e falou sobre a possibilidade disso ter sido apenas um drama do ex-casal ou seja eles talvez tenham aumentado o que a Black China teria ameaçado contra Kylie mas a advogada da Black China não abaixou a cabeça foi lá e militou dizendo o seguinte abre aspas o Ai Mama Chris é que ela deve ser mineira igual eu e você não fez nada para proteger a Kylie quando é o seu filhote você vem armada mas a nossa pobre menina rica você não faz nada e a Mama Chris ficou não lembro ai eu não lembro exatamente ficou uma coisa de diz que me diz e no final ninguém diz nada a Kylie por outro lado também relembrou quando seu ex Tyga falou sobre como era o comportamento de Black China com ele um comportamento um tanto quanto agressivo Kylie afirmou que nunca se considerou amiga íntima de China as coisas que ela postava no Snapchat não era bem assim né no entanto a empresária disse que Tyga uma vez mostrou a ela uma cicatriz de 15 centímetros no braço alegando que o ferimento teria sido feito com uma faca pela isso gente a Black China ela é babadeira né babilônica ela gosta de um risca-faca ainda Kylie acrescentou que Tyga contou pra ela sobre o uso recorrente de álcool e drogas por parte de China coisa que o Rob também falou o artista teria opinado que estes eram os principais causadores dos ataques violentos abre aspas senti que era meu dever expressar minhas preocupações para Rob mas no final das contas a decisão de permanecer no relacionamento dependia dele quem disse isso foi a Kylie a Mami também deu um depoimento sobre o dia após o incidente que Black China teria tentado enforcar o Rob com o cabo de iPhone eu não sei o que que me choca mais ela ter tentado enforcar o Rob ou o fato dela usar um cabo de iPhone gente esse negócio ó eu tenho um cabo aqui como que você vai tentar enforcar alguém com um cabo de iPhone a Black China é bem tuc-tuc das ideias nesse susto nessa adrenalina a Mamã Cris falou assim olha eu vou ter que mandar uma mensagem para os produtores só assim gente toma cuidado a Black China é uma pessoa instável e eu estou muito angustiada com medo preocupada com o meu menino então cuida dele aí o que é que vocês possam fazer por favor e também mostrar uma carta que o Rob teria escrito para a mãe em janeiro de 2017 pedindo para que continuassem com a segunda temporada de Rob e China mas a Mamã Cris falou que não parecia a linguagem que o filho usaria a suspeita dela é que talvez o Rob teria aprovado o envio dessa carta mas com certeza ele nunca teria escrito esse material até porque essa carta foi escrita por ele numa época em que o casal estava de mal a pior o mais interessante é que o linguajar que a Mamã Cris usou para se referir a Black China para com os produtores foi this the bitch dispensa essa vadia a Mamã Cris falou que não se orgulha de ter usado essa linguagem mas ao mesmo tempo o filho dela estava correndo risco de vida então era uma mistura de chateação com indignação e aí a Black China foi lá não boba nem nada se defendeu e aí ela disse que estava apenas brincando com uma arma de fogo apontada em direção ao Rob não só isso apontada em direção a cabeça do Rob Mona Black China Angela René White e outra brincadeira também era o dito cujo do cabo do iPhone no pescocinho dele só para dar uma emoçãozinha e o depoimento do Rob ele disse que o amor pela Black China não era real disse que ele não estava apaixonado por ela e que o relacionamento era apenas em prol do reality para gerar likes tal qual os casais que se formam no BBB o Rob também é cachorro e aí ele enfatizou que o relacionamento era completamente tóxico e que ele nunca se casaria com a Black China pois não faria a filha viver numa situação tão caótica dessas aí ele também falou sobre a ansiedade social dele inseguranças com o corpo e a exposição que até hoje perduram e aí perguntaram inclusive sobre uma saída que ele teve com a Black China na véspera do ano novo de 2016 para 2017 em que eles estavam em um restaurante até porque essa saídinha deles aconteceu um dia depois do incidente incidente não né da brincadeirinha com arma e cabo de iPhone ele falou que eles só foram nesse restaurante porque a Black China obrigou ele e que ele não estava feliz já a Black China ela falou que foi um dia maravilhoso que eles caminharam conversaram muito inclusive sobre o relacionamento deles um depoimento muito importante é o da Kika porque a bicha se safou ela não precisou ficar até o final esperta né o que aconteceu Kika foi a primeira a se livrar do processo porque no tribunal dias antes do veredito entenderam que a Kika não tinha nada a ver com as acusações de Black China de que ela teria difamado a Black China e muito menos tentado cancelar porque teve o depoimento da Kika além de documentos apresentados na corte tudo isso levava a crer que Kika não tinha dedo podre nessa situação e claro a Kika tem os contatos de advogado bom né o advogado bom que garantiu uma folga de um processo para Kika apesar de que tem uma mensagem de texto que a Kika mandou para o produtor de Kipin e Bude Kardashian que diz o seguinte eu acho que todos nós precisamos tirar uma pausa das gravações até porque nesse momento a gente precisa entender o que está acontecendo a Black China não vai estar no Kipin with the Kardashians então se vocês forem gravar com o Robby e a Black China vocês vão perder as Kardashian e as Jenner eu não quero trabalhar em um ambiente tóxico e a Khloe que que o Cristal Canceriano foi lá falar nessa corte ela foi parar nessa situação assim a acusação é principalmente porque ela enviou e-mails eu imagino a Khloe com uma unha desse tamanho escrevendo e-mails you guys please protect my brother I am a mother to everyone in this family a Mama Cris falou que elas não tinham esse tipo de controle de dar sim ou não no que que poderia ser aprovado lá nos bastidores daí eu acho que assim é aquele tipo de climão de uma empresa que tem uma pessoa insuportável mas ao mesmo tempo você não tem os poderes de despedir essa pessoa que não cabe a você você é só mais um colaborador ali na empresa então você tem que conviver com esses percalços além do que a Khloe é bem protetora com todo mundo ali especialmente com o Rob eu acho que ela tem uma relação assim bem ai maninho maninha com ele uma das mensagens da Khloe inclusive era o seguinte abre aspas estamos até considerando não seguir com o nosso reality show se o deles continuar isso é como a gente se sente porque isso está prejudicando a nossa família e ela falou que queria proteger o irmão por causa do comportamento caótico violento e agressivo de Black China outra coisa que poderia ter acalmado os ânimos em relação ao cancelamento dessa segunda temporada é que poderia ter havido um contrato sabe aquela coisa que traz uma voz de veludo um dinheiro envolvido isso porque a Black China teria assinado um contrato no valor de 100 milhões de dólares concordando com o encerramento das gravações de Rob em China foi uma decisão inteligente por parte da Black China porque ela recebeu uma ordem de restrição que ela não poderia se aproximar mais de 100 metros do Rob tipo assim Rob está aqui ela não poderia chegar mais próxima do que 100 metros de distância dele como que é gravar um reality desse jeito meu Deus os advogados das Kardashians falaram que a Black China aceitou de bom grado mas ao mesmo tempo a Black China nega ter assinado esse contrato e o mais interessante é que eu vou abrir aspas agora pra você ouvir o que ela falou eu nunca assinaria por 100 milhões de dólares para matar meu show número 1 essa é a minha assinatura no contrato mas eu não assinei fia você é maluca lembra que eu falei da mãe da Black China esse é o momento dela entrar em cena o nome dela é Tokyo Tony e ela trouxe muita polêmica pra esse tribunal porque ela foi proibida de comparecer as sessões seguintes porque ela tava fazendo lives no Instagram não somente ela estava falando mal do clã Kardashian-Jenner zoando com a cara da Mama Kris falando que a Mama Kris parecia aquele bicho dos jogos mortais sabe aquela marionete macabra e falando que as Kardashian parecia morta moribunda e pior a mãe da Black China ameaçou pegar o juiz de porrada Mona você é maluca Tokyo e aí a advogada da Black China muito esperto falou assim olha minha cliente ela não tem poder sobre o que a mãe dela fala e tá tudo bem mas ainda assim a Tokyo foi proibida de entrar e aí em 2 de maio chegou ao fim e teve uma decisão do júri que considerou as Kardashian-Jenner inocente e a Black China ela não é inocente enquanto que não só ela não é inocente como saiu do tribunal com uma mão na frente e a outra atrás um fato interessante é que as Kardashians não estavam presentes no tribunal pra ouvir a tão esperada resposta porque porque elas estavam se preparando para entrar no Met Gala isso foi uma das poucas coisas que apareceu lá no reality delas viu quando elas receberam a ligação comunicando a decisão do júri até porque quem ligou foi a Mama Cris na votação do júri ganharia quem tivesse mais votos a favor claro mas precisava de 9 votos de 12 nossa pobre menina rica quase ficou como culpada porque ela só recebeu 8 mas aí depois eles mudaram a decisão e os jurados aceitaram a inocência de nossa pobre menina rica o mais interessante é que a Tokyo ou mãe boa né fez uma vaquinha online pra garantir que a Black China pudesse custear o processo lembrando que a relação de Black China com a mãe não era muito boa tá a Tokyo já até falou que a filha foi um erro porque ela foi fruto de um abuso quando a Tokyo tinha 16 anos mas em 2019 elas voltaram a se entender era quase aquela Nancy Caroline do TikTok sabe e aí a Black China agora está numa nova fase tá chegamos em um ponto que ninguém estava preparado do nada Black China aparece crente convertida rebatizada evangélica empreendedora e aí ela exige agora que as pessoas chamem ela por Angela White diga com a voz aveludada Black China now what Angela White apesar disso no Instagram o nome dela continua Black China porque eu acho que é assim uma coisa de marca né essa nova era da Black China começou inclusive perto ali do julgamento em março de 2022 e ela até lembrou assim de um recado que ela escreveu pra si mesma fazer metas semanais que vão se tornar metas mensais e aí objetivos anuais isso te mantém no caminho do seu destino não se preocupe com o futuro porque todos os dias você vai seguir as suas pequenas metas e aí sim sua vida todo o seu desejo de vida vai se tornar realidade viva a vida e aí em maio do ano passado inclusive teve o batismo uma outra memória que ela conseguiu ativar nesse ano lá no Instagram em março de 2023 ela também começou o processo de reversão das plásticas a nossa ediquei dos Estados Unidos não é mesmo e aí claro que agora ela vem todo sim uma escrita mais babilônica né mais pastoral e aí ela falou sobre o depoimento do médico falando sobre inclusive os perigos do silicone a mulher meteu silicone na bunda meteu silicone nos peitos e agora militante gente abaixa o silicone e ela começou também o processo de remoção de uma tatuagem com o desenho do bafomé depois ela inclusive tirou os preenchimentos do rosto agora que ela reduziu as plásticas e ela realmente tá com o aspecto mais natural né além do que ela diminuiu o tamanho das unhas agora com garras mais curtas do que a gente tava acostumada a ver ela espera que a filha mude de ideia porque a Dream já estava se sentindo assim inspirada pela mãe de querer usar unhão quando ela crescesse até porque a tia também tudo usa né praticamente nesse meio do caminho a Angela René White quer mostrar pra Dream que ela não precisa de unhão pra se sentir bonita e ela também falou sobre não se reconhecer nas fotos antigas antes da transição dela sabe uma mulher mais natural aí ela do nada assim mete uns post de uma cruz toda produzida um vestido todo colado uma luva bem brilhante metalizada honra a Deus junta com Kanye e Black China vai dar super certo assim ela já tinha umas músicas sabe lançadas lá em 2020 inclusive não só músicas como também participação em clipes lembra que eu falei lá do Drake e da Nicki Minaj e aí do nada a bicha vai e me solta assim uma foto no meio do estúdio colocando a seguinte legenda será que eu deveria voltar a lançar uma música ou até mesmo um álbum eu me pergunto assim será que vai ser gospel será que vai ser uma coisa mais sunday service Jesus is king igual o Kanye seria a Black China dona de um futuro sunday service que é o serviço dominical que o Kanye faz fazia né além de tudo isso a Black China sempre andou com umas perucas umas perucas não umas laces babilônicas e agora ela apareceu de cabelo curtinho eu quero saber o que essa bicha tá aprontando e ela posta uns vídeos bem empoderado esse aqui principalmente ela tá numa vibe bem Kris Jenner tá um power suit que é um terninho bapho um cabelinho a la Kris Jenner essa coisa de mostrar o poder a ostentação da Ferrari depois de falar que teve que vender três carros pra pagar as contas porque o pai das crianças não ajudava enfim uma nova mulher né eu confesso que toda a trajetória da Black China é de dar os parabéns porque o que essa mulher já viveu não tá escrito ainda bem que eu consegui resumir aqui no canal e você você sabia de todo esse processo que ela moveu contra a família Kardashian no geral né contra o Rob contra as irmãs contra a mama Kris as agressões e eu fico pensando como é que a Dream fica no meio de toda essa situação me conta aí nos comentários meu cristal e muito obrigado pela sua companhia porque eu te espero no próximo vídeo neném e aí oi 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 Obrigado.